E outra coisa, você julga que a Bíblia é um livro, vamos dizer assim, histórico, literal? Ou você acha que tudo lá é parábola, que tudo lá é... Metáfora. Tem partes da Bíblia que são puramente literais. Agora, a maior parte é metafórica. Jesus, que é Deus em carne, ele fala através de metáforas. Por que que Deus em alma não falaria através de metáforas, não é isso? Como é que você... Seu celular, cabe o DNA, uma gota de água, um copo de água, cabe dez vezes o DNA de todos os animais do planeta, né? Como é que você explica pra um cara de três mil anos atrás que um copo de água tem o DNA de todos os animais? Você tem como explicar isso pro cara, pra uma criança? Você vai dizer que o cara botou os animais numa arca do tamanho de um futebol, né? Tem como botar um casal de todos os animais que existem no planeta numa arca do tamanho de um futebol? Então, se você entender que a quantidade de animais atual é muito maior que a quantidade de animais que existia antes da adaptação, aí isso aí muda de figura. Tá vendo aí, ó, Gogo? Ele não acredita na arca, ele acha que a arca é metafórica. Eu não acho que a arca é metafórica, não. Você tem que pensar que talvez naquela época existia um macaco e através de adaptação esse macaco gerou todos os outros macacos. Não estou dizendo que eu acredito nisso. Estou falando que é uma explicação dada pra justificar isso. Se isso fosse verdade, Magnata, se isso fosse verdade, existiria muito mais diversidade mitocondrial e de haplogrupos nos humanos do que no resto dos animais, que não é o fato. Existe evidência matemática contra isso, porra. Há muito mais diversidade genética entre uma porrada de espécies do que entre os humanos, porra. Elas são mais antigas que a gente. As aves são da época dos dinossauros, porra. Tem evidência genética e estatística contra isso, mas eu não nego que isso seja possível. Mas é improvável, não é isso? Navalha de Alcântara se chama na ciência. A explicação mais simples normalmente tem mais chances de ser verdadeira, não é isso? Sim, isso. Com certeza. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, então, em relação à parte teológica, você acredita na evolução, no Big Bang, nessas porra todas? A ideia do Big Bang foi feita por um padre, você sabe disso, não é? Não sei se vê o Big Bang por um padre, não é? Sim, mas quem estupra, por exemplo, quem fode criancinha também é padre, então ele ser padre ou não, pra mim, não muda nada. Não, prazer ser um padre é real. É isso, o lança-leite não é padre de verdade, porra. Eu sei, mas você não pode pegar ele como padre e usar como argumento que, ah, por causa disso é de Deus. Não, mas se o cara defender a teologia da libertação, ele já sofreu descomunhão automática, porra. Sim, mas enfim. O quê? Mas enfim. Então você acredita que a Terra é antiga, que o universo tem bilhões de anos? Não tenho certeza não, mas provavelmente. Entendi. Então você acredita que a Terra é antiga? É. É evidência do carbono 14, do decaimento das coisas, não é? O decaimento de tudo no mundo. Confirma isso, não é? Não necessariamente, né? Porque pra ter acontecido isso, tem que ter sido constante, e não ter variação nenhuma. Não ter variação nenhuma de quê? Variação nenhuma. O decaimento vai ser igual com centenas de milhões de toneladas de pressão em cima, igual é na atmosfera. O decaimento atômico não tem diferença de pressão e temperatura. Ok. Essa é a teoria vigente mesmo. Mas tem gente que se pergunta porque não tem como você testar. Como é que você vai testar isso? A história de Viola é clara, né? Não é nosso papel entender, é obedecer, não é isso? Eu concordo. Concordo totalmente. Fanda-se se o mundo tem um trilhão de anos, um bilhão que se furam, né? Sim. Sim, mas é igual por exemplo. Por quê? É igual por... Agora, o que eu acho sacanagem na história de Jó é que matam os filhos de Jó, agora a mulher que ficava falando merda pra ele se fuder, pra ele ir pro inferno, pra ele dar as costas a Jesus, ele não manda essa mulher pro pau, né? A mulher ele não tira, né? Hein? É. Mas é que... Eu tô... É, ui. Mas eu esqueci que eu ia perguntar agora. Eu ia falar um negócio que eu esqueci. Mas enfim, é... Eu tô falando então porque você, por exemplo, leva coisas que estão na Bíblia de maneira literal do Velho Testamento. E o Novo Testamento, você acredita que anula o Velho ou que é continuação? Existe uma matéria chamada Cristologia que estuda e demonstra que a maioria das coisas do Novo Testamento fazem referência a Jesus. Na verdade, tudo que tá no Novo Testamento ainda é verdade. As coisas que mudaram, inclusive, eram necessárias. Tudo que acontece tinha que acontecer. As coisas que mudaram foram expressamente mudadas. Jesus pediu a você que cortasse um anel de carne do seu pênis com um anel de... Aliança antiga. Era de pele do pênis, né? Sim. Circuncisão. Jesus pediu que você cortasse uma pele do seu pênis? Não. Ele disse o quê? Quem batizar e cresça era salvo, né? Ou seja, não precisa mais de anel de carne do pênis, né? Isso, o sangue é o meu, né? Ele não disse isso ou não? Sim, eu disse. Várias coisas ele mudou. Tinha divórcio. Tinha repudiado. Ele disse, não há mais divórcio, né? Tinha divórcio com erro. Os seus corações não estavam prudos. Ainda não era a hora da humanidade saber a regra. Eles não estavam prontos. Eles tinham... Uma criança, quando você tem uma criança de 3, 4 anos... Não bote o dedo na porra da tomada. Você vai explicar a fase neutro pra criança? Hein? Não. Você vai dizer, se você botar o dedo aqui, você nunca mais vai papai e mamãe. Aliás, é 50% de chance, pô. Se ela encostar a mão no neutro, não dá nada, não. Não, mas se ele começar a lamber, brincar com tomada, não é isso? Hein? Morder fio. Andar. Você vai dizer pra criança que ele não pode andar com 3, 4 anos que é pra olhar pros dois lados antes de atravessar a rua ou não atravessa sem adulto, segura na minha mão. Hein? Sim, com certeza. Aí a criança começa a crescer, você começa a explicar à criança, olhe, olhe pros dois lados, atravesse na faixa, não é isso? Ou não? Sim. Com certeza. Deus é o nosso pai. Deus é o nosso pai? A relação que você tem com Deus é igual que você tem com seu pai? Deus é mil vezes mais do que qualquer pai de qualquer um. Isso é metáfora, não é isso? Sim. 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 É um modo de dizer, é uma expressão. Que explica a relação dele com a gente, inclusive, nosso crescimento, não é isso? Sim. Sim, com certeza. Mas aqui, só voltando naquela parte que estava antes lá, então, se você acredita que a Terra é antiga, então, mas... Porque a grande maioria do pessoal que hoje em dia, pelo menos, defende o modelo vigente, a grande maioria é ateu. Mas você... O modelo vigente é o terraplanismo, não é isso? Você vai começar a falar de terraplanismo pra mim, velho? Porra, essa eu tive que fazer prova de Capitão Amador, velho. Eu fiz como é navegação astronômica, velho. Você vai começar a falar de terraplanismo? Você é da galera, como é o nome do outro? Como é? Do outro brother aí. Eu não tô falando de terra plana, não, caralho. O que eu diga aí? Eu não tô falando de terra plana, não, caralho. Eu tô falando no sentido de a parte que você acredita em Deus, ela é puramente fé ou tem lógica no meio? Por exemplo, você consegue fazer alguma dedução lógica de por que Deus existe? Porque quando você parte do Big Bang, o pessoal acredita que tudo veio do nada. Ou você... Como que surge sua fé em Deus? A dedução lógica aristotélica é da complexidade do mundo, né? Que é tão complexo que precisaria ter uma inteligência por detrás disso. A explicação da Viniana seria... O tempo seria tão grande, a aleatoriedade tão grande e o sucesso das coisas que sobrevivem seria tão grande que explicaria isso. Só que, em vez da explicação racional da existência de Deus, eu acho que tem uma outra argumentação muito mais forte que fundamenta a vontade das pessoas de ter fé e uma razão para acreditar em Deus, que é a aposta de Pascal. Você já ouviu falar na aposta de Pascal? Não. É aquela que se... Aquela que é melhor acreditar do que não porque senão você está fodido. O não você já tem, basicamente é isso. Tem um cara que tinha uma sabedoria superior a qualquer homem que já pisou na Terra e que na época dele fez milagres para milhares de pessoas verem. Foi amplamente documentada a presença dele nesse planeta, não é isso? Amplamente documentada por diversas fontes, inclusive não cristãs, José, romanos, judaias, judeus, a porra toda. E além disso, esse cara deixou uma mensagem clara. Eu não quero nada de você e a sua relação com Deus, que para o judeu consumando um contrato, para mim é... Basta você se arrepender de coração que você está salvo. Então a gente tem um Messias, a gente tem um Deus infinitamente misericordioso e ele só pede uma coisa a você, que acredite nele que você vai ter uma sobrevida eterna que você não consegue nem compreender nesse mundo. E se você der as costas a ele e que todas as pessoas que nem conhecerem o nome dele nem a mensagem dele por default vão para o inferno. Vamos dizer que ele esteja certo e você ignore ele. Você perdeu tudo. Você perdeu muito mais do que você tinha na vida. E se ele estiver certo e você entregar ele, você ganhou muito mais do que você podia conceber. Então, mesmo que ele esteja errado, se ele estiver errado e você entregar ele, você perde o quê? Se não existia um Deus e você acreditar em Jesus, mesmo assim, você ganhou. Você deixou de dar a bunda, você deixou de se prostituir, você cultivou valores que fez você para ter uma família estruturada, você teve força até o último momento de não se desesperar, de não se acovardar, de saber que se você morresse você vencia, você perde em quê acreditar em Jesus? Hein? Sim. Exato. Ou seja, de todo jeito você sai no lucro. Você fazer o que está no Pai Nosso. Dizer seja feita a vossa vontade. Agora a minha vontade é sua. Minha ansiedade, meu medo, acabou. Seja feita a vossa vontade. Tá bom? Você não vai se preocupar com as porra nenhuma, não é isso? Hein? Com certeza. Você ganhou uma força inimaginável, moral, mental. E se for mentira, você melhora a sua vida. Você não tem nada a perder. Hein? Sim, não, mas isso aí é pragmático, né? Mas a aposta de Pascal é uma argumentação muito mais forte do que a complexidade do universo, não é isso? É uma argumentação muito boa. Eu gosto muito, mas... Tem uma outra argumentação de complexidade do universo, da simetria das coisas. Os cheiros e vazios do universo, do sistema solar, na célula, será que isso é tudo com coincidência? O cheiro e vazio das moléculas, das coisas, é proporcional ao cheiro e vazio do sistema solar, não é isso? Sim. O fato dos átomos terem uma parte maior no centro e o resto girando em torno do raio dele, tudo isso aí é simétrico, será que é uma coincidência? Não, eu não acredito nisso não, eu só estou tentando entender esse raciocínio. Não, tem argumentações de que existe um Deus ou inteligência criadora baseada na complexidade do universo e que a gente nem arranhou ainda a complexidade do universo, né? Tem uma quantidade de estrelas maior do que qualquer quantidade de grão de areia em qualquer praia, né? Só de você olhar para o céu, você vê o quão pequeno e relevante a gente é em relação a esse universo, esse mundo que a gente vive, né? Sim. Se o espaço, ele é absurdamente grande, a gente não consegue nem sequer conceber o quanto de espaço que há, você acha que a gente é capaz de conceber o quanto de tempo que existe? Hein? Claro que não, é impossível. É. Aí eu e você, a gente vai definir quanto tempo existe o universo. Hein? Não tem como. Não tem como. Mas é que também tem muito paradoxo esquisito nas teorias que a gente tem vigente, né? Também. O paradoxo em relação ao universo mais popular, o paradoxo de Férmines, se tem tantas estrelas, cadê os ETs? Esse é bom. Esse é bom. Se tem tantos universos, milhões, cadê os ETs, rapaz? Isso é bom. Quantas estrelas tem no céu, cadê os ETs, né? Cada estrela dessa tem cinco, dez planetas em média, né? Cadê os ETs? Tá por aí. Mas é que também, mesmo se... Cadê a civilização de ETs com um bilhão de anos, né? Mesmo o universo sendo tão gigantesco assim, as distâncias são tão gigantescas que a probabilidade de isso acontecer é quase nula. Você já viu uma teoria? Você já viu uma teoria de que existe uma grande possibilidade de a gente estar numa realidade virtual? Você já viu essa teoria? Não é possível. Mas você conhece ela? Sim. Que é aquela, sim, né? Porque a gente tá avançando em direção à realidade virtual, certo? Tá cada dia mais próximo. Óculos tridimensional a ponto de daqui a pouco os caras vão colocar hormônio na sua corrente sanguínea e você vai colocar um óculos e você não vai conseguir mais discernir as sensações, tipo, vento, calor, frio. Você vai ter todos os estímulos a ponto de você não ter mais noção do que é real e o que não é. Matrix, não é isso? É, mais ou menos isso. Só que se o universo tem bilhões de anos, né, qual que é a probabilidade da gente ser a primeira civilização que chegou nesse nível de tecnologia que a gente já não tá dentro de um? É, a questão, a primeira questão foi o que você mencionou. Talvez existam milhares de civilizações, só que não seja possível viajar mais rápido que a velocidade da luz e nem uma fração próxima. Então não seja possível sair do seu grupo local, não é isso? Sim. Você vê um monte de estrelas que você nunca vai poder chegar lá. Exato. A estrela que você tá vendo pode já estar apagada, não é isso? Com certeza. É, e uma outra explicação pra isso é que as civilizações quando elas se desenvolvem a partir de um certo ponto elas normalmente se destroem, né? Antes de colonizar o universo. Talvez seja possível. Agora, é, o fato do ET não chegar aqui não é prova que não tem a ter. A maior evidência que não tem a ter é o fato deles não cobrirem as estrelas. Porque a primeira, o primeiro sinal de ET não é o sinal de rádio que ia chegar aqui. É o fato da gente não ver a estrela. Porque uma sociedade que atinge um certo nível de eficiência ia desperdiçar essa luz toda deixando o sol e ia fazer uma Dyson Swarm, não é isso? cobrir o sol com refletores pra utilizar racionalmente essa luz toda, né? Sim. Mas o que eu tô falando é o seguinte, então, você essa você não acredita que a probabilidade disso acontecer é muito mais alta, não? Você tá dentro de uma realidade virtual? Não. Você acredita que você é a primeira civilização aqui na Terra, universo tendo bilhões de anos, que chegou nesse nível de tecnologia? Quais as evidências físicas que não é assim? Não, eu tô só perguntando porque eu tô querendo dizer o seguinte, você acredita que tem bilhões de anos que o planeta Terra tem 4.5 bilhões de anos? Você acredita... Você conhece um conceito chamado problema do ouro de aluvião? Não. É o seguinte, se a humanidade for exterminada agora e voltar os humanos recolonizarem o mundo daqui a 10 mil anos, vai ter pepita de ouro no aluvião no fundo de rio como se encontrava há 20, 100 anos atrás no Brasil? Não. Vai ter pepita de ouro em rio? Vai ou não vai? Não. Vai ter diamante no fundo de rio como se encontrava? Vai ter petróleo em lugares saindo no... Na época de Jesus, tinha um monte de lugar que saia petróleo do chão, sem precisar furar. Vai ter isso daqui a mil anos, 500 anos? Hein? Não sei. Pode ter daqui a milhões de anos, agora daqui a mil anos não vai ter. Os recursos fáceis já foram recolhidos pela gente e nós temos registros seguros disso. Não entendeu o que eu estou dizendo? Se houvesse outra civilização num período de menos de milhão de anos, eles teriam os outros espaços que a gente encontrou, não é isso? carvão a menos de 23 metros de profundidade, diamante, ouro na beira de rio de aluvião. Se a humanidade for extinta, daqui a 10 mil anos eles vão ver lá os destroços da Disney e pensar que a gente adorava um rato. É, talvez. Mas você concorda que não vai encontrar ouro na beira de rio em Pepita como se encontrou no passado, não é isso? Não vai encontrar petróleo de urbano no passado e nem carvão que você cavava um metro e achava carvão, não é isso? Você concorda comigo nisso ou não? Concordo. É isso. O fato, haver uma civilização, haver uma civilização inteligente que utilizava carvão, petróleo como energia no passado é quase impossível. Porque essas coisas demoram milhões de anos para ser formadas e a gente encontrou tudo fácil, não é isso? Ninguém arrancou antes. Tá bom, mas aí você está partindo o pressuposto que você está na realidade real. Você entendeu o que eu estou falando? Sim, você acha que existe uma terra que não é a que a gente vive, não é isso? Não, eu não estou falando que eu acredito nisso. Eu só estou falando que existe uma grande possibilidade da gente estar numa realidade virtual e não saber que estamos nela porque isso pode ser a de infinito. A probabilidade da gente ser... Olha só, a gente está chegando no nível de realidade virtual que a gente vai começar daqui uns 50 anos talvez não conseguir mais distinguir direito o que é real e o que não é. Então, qual que é a chance da gente ser a primeira civilização a chegar nesse estágio que a gente já não está dentro de uma? Ei, Marco, isso vai ser de graça ou pago? Ah, sei lá, porra. A realidade virtual vai ser de graça ou vai ser pago? Sei lá, porque é só quem tem Bitcoin que vai viver para sempre nesse mundo. A energia elétrica, o processamento dessas coisas, os sinais, as instalações do seu sistema nervoso para isso funcionar, isso vai ser de graça ou vai ter um custo? Vai ter um custo. A regra da natureza é a mesma no mercado, é a liberdade imediata pela eficiência. De onde viria o dinheiro para bancar tantos milhões de simuladores tão complexos contra a realidade? Quem não carrega isso? Com que motivo? O mundo é um Big Brother de 7 bilhões de pessoas ou as pessoas também não são de verdade? Quem te garante que eu sou de verdade? Quem te garante que eu sou de verdade? Você não está só vendo uma ilusão aí? Mas quem ia pagar isso? Presta atenção, quem não te garante que você só não está vendo ao redor o que está sendo processado em volta de você que eu nem existo? Pois é, mas quem pagaria isso com que finalidade? Qual a explicação, novamente na Vale de Ocrã, qual a explicação mais simples e assim mais provável? Pera aí rapidão, ô Jason, seu negócio está aparecendo na televisão aí, ó. Uai, velho, mas aí você controla a televisão. Não, menino, está aparecendo a televisão do seu... na minha frente, tem uma televisão na minha frente. Aí, pronto. Não, mas eu estou aqui só filosofando, estou só filosofando. mas qual a explicação mais simples e assim mais provável? É. Que seja a simulação ou que não seja. A simulação tem um custo, a não simulação não tem custo, não é isso? A simulação depende de um monte de explicações que nós não temos. Quem paga por isso? Para que as pessoas estariam... A explicação da Matrix das pessoas serem baterias é falsa, né? Aquilo ali não tem fundamento científico, né? Ela vai ver, né? Não faz sentido nenhum, porque o Sol é muito mais fácil. Pois é. A gente não aproveita nem um milionésimo da percentual de energia do que o Sol manda para a gente. Pois é. Imagina se cobrir isso. É por isso que eu estou dizendo. Se uma civilização Kardashev em nível 2, a primeira coisa que ela ia fazer é a estrela apagar, mas a gente não ia ver a estrela, mas alguns tipos de radiação ainda iam ser emitidos. Então, claramente, alguém ali estaria utilizando a energia daquela estrela. O problema não é a gente não receber sinal de rádio ET, é a gente não receber, a gente não encontrar no céu uma estrela apagada, mas emitindo radiação de calor. Porque eles iam... Não entendeu o que eu estou dizendo. Eles iam usar a luz... Não, eu entendi. Eu entendi. Só estou falando o seguinte. É... E outra coisa. A chance de isso acontecer, a gente perceber, isso seria alta, porque a gente já está vendo o passado. Então, você olha para qualquer lado. Tem estrela que está um ano-lúcio, tem estrela que está um milhão, tem estrela que está um bilhão. A probabilidade da gente não perceber isso nunca é baixíssima. Pois é. Não é isso que você está falando? Paradoxo de férmium. Exatamente. Você é engenheiro também, não é? Será que Deus fez... Deus fez tudo isso aí só para a gente? Você é engenheiro também, não é? Sou duas vezes engenheiro. Eu sou engenheiro civil de produção. Ah, de produção não conta, não. Rapaz, engenheiro de produção é pior que a civil, velho. Ah, não sei não. Engenheiro de produção é otimização matemática, era programação para caralho. Porra, mexia com MATLAB, com SILAB.